Ô moçador Aê negão, já chegou agora Ó aí ó, cadê? Nós não usa boiadeiro lá atrás não Nosso serviço é abrir porteira Ó lá boiada É Queremos ir lá pra ponta Vamos ver se vai chegar um cachorro lá sem comando Ó, já tem um ali ó Vai embora boiada É Ó, boi perando embora lá Vamos ver se alguém acorde lá Não vamos dar comando não Ó, ó Ah boiada, vem de nós Vem de nós Vem de nós Quantos boi tem aqui? 136 136 garrotinho Parece 5 carneiro Vem mais, vem mesmo Tor Rec Maia, Rec, Sadam E Zeus Ó, o boiado o tempo inteiro querendo sair da guia Sendo corrigida pelos cachorros sem nenhum comando Cachorada que trabalha naturalmente E Poiado A A A A E aí